Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma meditação bem rápida e simples para você usar caso você sinta necessidade antes de uma reunião ou antes de alguma situação que está te deixando ansioso. É uma meditação que vai te trazer mais foco e mais preparo para enfrentar qualquer situação. E qual é a vantagem? É uma meditação rápida. Você não vai precisar ficar aqui durante muito tempo comigo. Tá bom? Então, minha dica aí é que você coloque os fones e se prepare numa posição confortável, uma posição que você pode realmente aí relaxar e ficar tranquilo durante a nossa sessão de meditação. Então, vamos lá. Primeira atividade é você se colocar nessa posição confortável, fechar teus olhos, respirar profundamente. Inspira pelo nariz, Inspira pela boca, Inspira pelo nariz, Expira pela boca, Durante essa meditação, você não é obrigado a ficar de olhos fechados. Caso você tenha alguma dificuldade de fechar os olhos, você pode tentar buscar fixar o teu olhar em um ponto e, durante o que eu estou falando, se concentrar durante esse ponto. Se você estiver num local com muito fluxo de gente, ou a mais adequada é que você realmente feche os olhos e deixe-se levar pela minha voz. Imagina agora que uma luz entra pelo centro da tua cabeça e, à medida que ela vai descendo, ela vai relaxando todas as partes do teu corpo. Relaxa a cabeça, o pescoço, o tórax, os braços, o tronco, a tua virilha, as pernas, os joelhos, a batata da perna, os pés, pronto. Se existir alguma área do teu corpo ainda tensa, diga para essa área, relaxe e sinta todo o seu corpo relaxado. sinta o batimento do teu coração e traga a energia do foco, da concentração, do amor incondicional, da tranquilidade, da serenidade, da serenidade, da sabedoria, do amor próprio e do resultado. Elimine toda a energia dela etérea que dificulte o teu trabalho, tua concentração e imagine que não há ninguém querendo nada de você e nada, absolutamente nada que possa te atrapalhar durante esse momento. fique presente para tudo que está acontecendo, focado no momento atual e se prepare para dentro de alguns minutos realmente se concentrar no que você quiser fazer. garanta que todos os seus órgãos, toda a sua energia, todo o seu sistema ficará extremamente focado em uma atividade específica, reunião ou interação com outras pessoas. Chegou a hora de você realmente usar essa meditação para o seu bem. na medida que você for se sentindo melhor pode abrir os olhos e seguir o seu caminho durante o dia. Essa foi a meditação de hoje e eu quero fazer o convite para você conhecer o trabalho que a gente tem disponível aqui abaixo do vídeo chamado de mil e uma meditações onde você tem o trabalho meditativo incluído por mim e por outros mentores da Global Mentoring Group. Esse trabalho é um trabalho que nós fazemos de forma gratuita e que nós doamos toda e qualquer venda para instituições de caridade. Eu espero que você goste. Lembre-se de curtir o vídeo, comentar o estado que você está saindo agora e também se inscrever. Isso porque todo e qualquer conteúdo que eu for compartilhar você vai ficar sendo avisado pelo próprio YouTube. Lembra de marcar o sininho porque todas todas as novidades aqui do canal vão chegar até você. Espero que você tenha gostado e que possa compartilhar com mais pessoas. tchau, 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 tchau.